5 estratégias essenciais para conquistar mais clientes para o seu laboratório de próteses. 1. Posicionamento. Não é o que você diz ser para o mercado, mas sim como você é percebido pelo mercado. Definir uma identidade visual e trabalhar a forma que você se expressa nos canais digitais são ótimas estratégias. 2. Pesquisa. A pesquisa de mercado ou de marketing vai te ajudar a coletar informações sobre o seu público, concorrentes e sobre o seu segmento. Nesta etapa, você poderá identificar qual o diferencial do seu serviço e trabalhar constantemente para construir mais autoridade para o seu negócio. 3. Plano de marketing. Ter um plano de marketing é uma estratégia essencial para a captação de clientes. Porém, você deve ficar atento para evitar três grandes erros. 4. Subestimar a concorrência. 5. Fazer investimentos desnecessários. 6. Aceitar clientes de todos os tipos, confundindo sobrevivência com crescimento. 4. Construção de autoridade. Construir autoridade faz parte de uma estratégia de marketing. É mais do que ter a competência para falar de determinado assunto. É ser referência. Para construir autoridade, você precisa ter seu posicionamento de marca bem definido. Além disso, deve entregar valor, buscando soluções para possíveis dores ou problemas do seu cliente. 5. Formas de aquisição de clientes. Esta parte do processo precisa ser organizada e muito bem estruturada para trazer grandes ganhos. Ela pode ser dividida em três pilares. Prospecção, indicação e captação. Gostou? Leia o conteúdo completo no blog. Gostou? Leia o conteúdo bonito no blog! Gostou? Leia o conteúdo da família?